Sou Elton, boa tarde. Para muitos é uma parada, não é legal, porque tem todo aquele ritmo de jogo. Mas me parece que para você é uma parada legal, até para que você se condicione melhor, para que você conheça mais o grupo, conheça o trabalho do professor Milton Cruz. Certo ou errado? Tá certo, Paulo. Boa tarde. Boa tarde a todos. Não é bom para todo o grupo, não todo, até porque ficamos fora de algumas competições que eram primordiais para todo o grupo, para o Náutico em si. Visando, claro, sempre o título pela equipe que o Náutico representa aqui no nosso futebol. E essa parada a gente espera que não só eu, mas todo o grupo venha estar mais junto, venha estar bem mais firme, para que no Pernambucano a gente possa entrar com força máxima já nesse próximo jogo e, além de tudo, descansar, porque a equipe precisa treinar e descansar para que no próximo jogo, diante do Central, esteja todos aptos a fazer uma grande partida e aí a gente finalizar esse campeonato da melhor forma possível, que é pensando nesse título. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, Wellington. Você que é um jogador experiente, o Náutico tem essa vontade de jogar apenas 4 jogos em 30 dias, ter essa parada em 10 dias em relação aos semifinalistas? Eu digo em relação ao Santa Cruz e ao esporte, não em relação ao Salgueiro, que ele para também, já que foi desclassificado aí da Copa do Brasil? Então, a gente vai ter tempo mais de treinar. O desgaste, com certeza, para eles vai ser bem maior do que nós. Mas sabemos que a recuperação do Santa Cruz do esporte é de uma qualidade muito grande. Tem grandes profissionais lá também para recuperar seus jogadores, porém, sabemos que a gente deve aproveitar esse tempo o máximo possível para trabalhar bem forte e estar bem melhor que eles na competição, principalmente nessa reta final. Sabemos que é muito importante, até porque o Náutico faz muito tempo que não arranca esse título pernambucano. Então, eu voltando aqui a terrinha, voltando para Pernambuco, eu espero poder realizar esse sonho de um dia poder ser campeão pernambucano e estar junto com esse grupo aí, que com certeza, diante de todas as dificuldades que a gente está tendo aqui, a gente vai fazer de tudo para conquistar esse título. Para mim, é bem diferente. Eu estou encarando cada treino, cada oportunidade como uma decisão na minha vida, até porque eu estou um pouco atrás de todos os jogadores que chegaram aqui, fizeram uma pré-temporada bem feita. Eu, sabemos que para uma casa ela ser bem construída, ela tem que ter uma base boa e a gente está fazendo de tudo para que a nossa estrutura venha, estar o mais rápido possível, próximo do ideal, que é aquele que todos os jogadores estão. Então, vamos fazer de tudo para nesse tempo que temos aqui agora, até os jogos do Central e do Santa Cruz, possamos estar aptos aí no nível de todos os jogadores, para assim poder ajudar o Náutico da melhor forma possível. Então, eu tenho respeito bastante pelo Náutico, tenho respeito por todos os jogadores que aqui estão. Eu vim aqui para o Náutico com o intuito de poder ajudar e ajudar dentro de campo, ajudar podendo jogar, até porque as equipes que a gente passou, graças a Deus, tivemos grandes oportunidades e grandes passagens. Então, eu espero que o professor possa optar por aquele que esteja melhor dentro de campo, melhor nos treinamentos, para que possa ajudar o Náutico da melhor forma possível. Claro, eu podendo ajudar dentro de campo, para mim vai ser bem melhor, podendo arrancar aí esses dois próximos jogos. Jogando titular, para mim é bem melhor, até porque é precisão de ritmo de jogo. Então, se a gente tiver oportunidade, vamos fazer de tudo para fazer da melhor forma possível e para entrar já nessa reta final do campeonato com tudo e levar o Náutico ao título, que é o que a gente pensa nesse momento aqui no nosso clube. Como é que foi a tua base no futebol pernambucano, Sué? Então, minha base, eu comecei a jogar, eu sou vitóriense, eu sou pernambucano, sou vitóriense, vitória de Santo Antão. Então, eu iniciei um pouco minha carreira na base do Vitória, no Vitória, na esportiva, que hoje é acadêmica, e joguei no Vitória, joguei no Veracruz também, mas bem novinho. E com 16 para 17 anos, eu fui para o porto de Caruoru. Então, ali eu fiquei bastante tempo, onde passei quatro anos da minha vida com o seu porfírio, que é um paisão nosso, eu tive até o prazer de estar com ele a semana passada, e Paulinho, seu filho. E depois eu saí de Pernambuco e fui para o abençoe de Natal, onde, graças a Deus, eu tive o meu primeiro título, que foi o campeão brasileiro da Série C. E de lá eu fui para o futebol do sul do país, e graças a Deus, ali também a gente foi feliz, sendo negociado para a Europa, para a Espanha. E depois voltamos para o Brasil, e jogamos em algumas equipes, onde, graças a Deus, fizemos um bom trabalho. E esses trabalhos a gente espera também fazer aqui na equipe do Nautil. Você já jogou aqui, Pernambucano, por equipes, pode ser, pode ser, pode ser, é, brincado, brincado, faz lá. É, você jogou o Pernambucano por equipes, então, do interior. Isso. Inclusive o povo, me lembro bem. E aí tem que você falar, por que uma equipe do interior nunca foi campeã do Pernambucano? Qual a tua opinião sobre isso? Você imagina? Então, eu espero que agora não venha a ser. A gente espera que esse ano ainda não venha a ser. Mas a gente vê que tem uma diferença muito grande a respeito de elenco, a respeito de tudo, a respeito da cota para os clubes da capital. Mas a gente vê que o Salgueiro já está se aproximando muito, um trabalho muito bem feito pelo seu presidente, já tem um grupo bem informado, jogadores que sabem o que querem. e conversando com alguns jogadores, com o Marcos Tomandaré, com alguns jogadores que ali estão aqui, que são nossos amigos há bastante tempo, é, falam que, acreditam que já podem ser campeão pernambucano. E, espero que não seja agora, claro. Espero que o Nauta possa levar esse título, porque é muito importante para nós e para o clube do Nauta. Mas eu espero que a cada ano possa ser mais acirrado, até para motivar mais o nosso campeonato, porque o interior faz parte do nosso Pernambuco. E, como eu frisei, Nautic Sport Santa, não ir aos interiores é um pouco complicado. Mas, cada um faça da forma que desejam fazer. Mas eu acredito que nos próximos campeonatos, até para dar uma moral mais aos interiores, Nautic Sport Santa tem que estar nesses interiores para os torcedores, né, que se sentem muito bem quando vêem uma equipe grande na sua cidade. Agora é um momento, mas é uma história. Seu currículo é bem extenso, você passou por muitos clubes. E, ao longo da sua carreira, nunca tinha tido a oportunidade, uma proposta de vir jogar no Estrela Capital. E como é que foi essa negociação? Era algo que você sonhava em jogar no Clube da Capital? Então, quando eu estava no Criciúma, eu tive o convite do Santa Cruz, né, já há uns dois anos o Constantino conversou com a gente, mas, por ética, a gente já tinha fechado com algum outro clube. E, quando eu estava no Atlético Paranaense Esporte, também teve uma conversa com o meu empresário, mas ali a gente preferiu ficar no Atlético Paranaense. E, agora, com o Nautico, eu tive esse prazer de poder vir aqui para Pernambuco, convencer bem com o meu empresário, queria muito vir para cá, para Pernambuco, até para estar próximo da minha família, para poder jogar aqui em Pernambuco, diante de uma equipe grande aqui da capital. Eu estou feliz aqui no Nautico, espero poder fazer um grande trabalho aqui, realizar um grande sonho que eu tenho, que é poder ser campeão pernambucano na minha terra, como já frisei, e fazer com que o Nautico saia dessa fila aí, que já faz bastante tempo. E isso, para nós que estamos aqui no grupo, nos dá mais força para continuar nessa caminhada com mais vontade ainda, e tentar esse título de todas as formas. E a família? Talvez você para o Nautico, tem amigos, familiares todos para outros clubes, como é que é essa resenha na família? Não, tem uma variação boa na família, mas quando a gente veste a camisa, a família toda também veste, e hoje a família da gente é tudo alvigubra, está todo mundo com aquele branco e vermelho lá dentro da nossa casa, está todo mundo muito feliz, e a gente espera poder dar essa alegria muito grande a não só a família do Suélito, mas também a família toda, de todos os alvigubros aqui, que merece uma alegria muito grande nesses próximos anos. Beleza? Valeu, valeu. Obrigado. 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 Obrigado.